Pessoal, eu estou com esse ventilador aqui de coluna da marca Britânia, eu vou compartilhar com vocês de que forma que eu faço para adaptar rolamento no lugar das buchas dele usando o Durebox. Então se você quer ver de que forma que eu faço, fica comigo aí até o final do vídeo, para quem chegou aí agora no canal e não me conhece, eu sou o Zé Maria aqui do canal JM Soluções, um forte abraço aí para todos. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perca tempo, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e marca do lado a opção todos para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal. E para você não se esquecer, já vai logo abaixo, deixa o seu joinha para estar ajudando a fortalecer o canal, para a gente retribuir aí com vocês toda semana, vamos correr atrás de novidades como essa daqui. Então vamos lá então para a desmontagem, vou fazer um vídeo para vocês passo a passo, esse ventilador aqui eu vou estar adaptando nele rolamento que já foi trocado o bucho uma vez, o eixo já está meio danificado. Vou começar aqui desde a desmontagem, depois que a gente trocar o rolamento, vou montar tudo novamente, para quando vocês pegarem o vídeo aí, se tiver dúvida também na parte de desmontar, você vai estar aproveitando essa parte aqui. Se você já sabe como fazer a desmontagem, é só pular o vídeo um pouquinho para frente, beleza? Deixa eu retirar essa grade aqui da frente, elas que são só travas, não tem segredo. Beleza, retirou todas as travas, a gente já está com acesso aqui a hélice dele. Dá para ver que está meio duro. Bem duro, não está levinho. Retirar essa porca aqui então que prende a hélice, ela é rosca ao contrário, você retira ela aqui no sentido horário. No sentido... Pronto, depois de retirada a porca a hélice aqui é só puxar, beleza? Ó, vou retirar essa grade da frente aqui, daí ele já fica mais pequeno aqui para a gente trabalhar aqui nele, ó. São também só travas, ó, não tem segredo. Ó, só pegar essa trava aqui, ó, só baixar ela e dar um jogo aqui da grade para cima, ó, que você solta todas elas. Pronto, ó. A parte da cabeça dele aqui já desmontei. Agora, para continuar aqui, vamos retirar essa parte aqui dele para a gente ter acesso ali ao motor. Isso daqui são travas, ó. Vou liberar aqui a parte de baixo, ó. Com uma chavinha aqui mesmo, ó. Você alavanca aqui e aperta para liberar a trava. Ó, a parte de baixo aqui já liberei, agora vamos lá para as duas aqui da parte de cima. Mesma coisa, ó. Ó, apertou lá, ó, beleza, só mais essa. Ó, pronto, já liberei todas as travas aqui. Pronto, ó, aqui a gente já está com acesso para desmontar o motor dele. Primeiro, vou retirar aqui a caixa de oscilação aqui dele, ok? Liberar aqui o capacitor. O capacitor fica logo aqui. Ok. Ok. Beleza, aqui já liberei a caixinha de oscilação dele Vou retirar ela aqui Para não atrapalhar Tem um lado aqui que ela sai Você torce aqui Tem um lado aqui, ela sai Para encaixar a mesma coisa Tem um lado aqui, ela encaixa Vai sair no mesmo lado Beleza? Tirar aqui para não atrapalhar a gente com a desmontagem Agora vou retirar esses quatro parafusos aqui Aí a gente já consegue separar aqui As carenagens aqui da bobina Para a gente começar a fazer aqui a adaptação dos rolamentos Aqui o segredo aqui Se você pegar algum que tiver um pouco duro De que forma que você faz? Pega com a própria chave, você pega o martelo E dá umas pancadinhas Não bate exagerado para não correr o risco de quebrar a carenagem Você dando uma vibração aqui na rosca A tendência é ele ficar mais fácil de você tirar Porque às vezes tem alguns modelos Principalmente da arma que eles passam até uma colinha Para dificultar mesmo para a gente Então você pegando aqui Dando umas pancadinhas secas Ajuda bastante Sempre muito cuidado com o rebobinamento Na hora de desmontar Isso daqui é muito frágil Se você quebrar um fio desse daqui Pode acontecer de quebrar ali dentro do estator Onde você não consegue encontrar a ponta Pronto, você perde a bobina E mesmo que encontre a ponta Dá bastante trabalho para estar fazendo a emenda Aqui não tem segredo Não vou nem marcar a posição aqui da carenagem Porque esse lado aqui Está vendo? É de dois parafusos Sempre vem para cá E o lado da bobina também Para a gente não esquecer Sempre O lado que está escrito aqui É o que vem para baixo Então Já achei o ponto de vista Aqui Não tem precisão de estar marcando nada Beleza Retirei os quatro parafusos Essa travinha aqui Eu já vou retirar ela também Para não atrapalhar a gente Retirar aqui o induzido Com a chavinha aqui pequena Só vim aqui Faz uma alavanca aqui Que você retira ela Aqui é onde segura Aqui é onde para a hélice Ok? Tem que ter Depois de ter retirado os parafusos Só vim aqui Esse fio você consegue puxar ele um pouquinho mais aqui Para dar um espacinho aqui para trabalhar Só vim aqui Sempre cuidado Focar aqui para ter cuidado aqui nos fios Ok? Coloca o induzido para frente Beleza Aqui eu liberei Principalmente quando for tirar Cuidado raspar essa parte aqui E acontecer de quebrar o fio da bobina Beleza? Já vou retirar aqui também Com o jeito aqui O induzido aqui Beleza Prontinho Já retirei aqui a bobina A bobina eu posso deixar aqui no canto Deixa eu dar uma pincelada só nela aqui Para tirar esse pó Pincel macio Beleza? Não danificou nada Colocar ela aqui no cantinho Para a gente trabalhar então Logo aqui Vou fazer um lado aqui Mostrar para vocês como que eu faço de um lado Deixa eu pegar esse lado aqui Aí depois desse daqui eu dou um pausa aqui para fazer Para depois a gente voltar para fazer a montagem Então vou fazer desse lado aqui Para vocês verem como que esse induzido já está bem Bem ruim Aqui já estava na hora mesmo de colocar um rolamento O lado de cá está bom Mas o lado daqui É isso que faz Conforme ele vai esquentando Pegar e grudar o eixo Primeiro de tudo então Sempre a bobina no lugar seguro Vou retirar Essa bucha dele aqui Junto com essa arruelinha aranha aqui Ok? Para retirar a bucha com mais facilidade Você entorta ela com uma chave Pode entortar E aqui pronto Entortou Você faz a alavanca aqui Já vem tudo junto Às vezes você entorta ela E você puxa só a bucha Bem simples Essa da frente aqui Ela está até boa Pode ver que o eixo está lisinho A que está mais ruim É aqui a da parte de trás Essa da frente está Beleza Vou fazer uma limpeza aqui Esse feltro aqui Ele se desmanchou tudo Só vou dar um pequeno paus Para eu fazer uma limpeza Aqui nesse resto de feltro Tirar tudo Essa sujeira dele aqui Para a gente começar A fazer a adaptação Beleza Já retirei todo aquele feltro Que estava aqui Se eu só retirar A buchinha também Desse lado aqui Para não ficar nenhuma dúvida Sim Você entorta ela Você entorta ela Você pode Vim aqui E fazer uma alavanca Aqui Beleza Sempre Ela já sai junto Com a ruela aranha Esse feltro aqui Estava com dois feltros Foi onde foi trocada a bucha Então para colocar O rolamento Aqui na posição Depois de ter feito A limpeza Fiz a limpeza Aqui joguei até um pouquinho De álcool isopropilo Para ser uma estopa Tem que tirar toda a gordura Para não atrapalhar Aqui o dorepoca Fazer a trava Aqui tá Grudar bem Ó A gente usa O rolamento 608 Ó O rolamento 608 É o que dá certo Em praticamente Todos os ventiladores De coluna E de mesa Aí Ok Ó Independente da marca Aí do rolamento Sempre pega um rolamento De primeira linha Porque se colocar Um rolamento paralelo Aqui por causa Da alta velocidade Que ele gira Esse motor aqui Não aguenta nada De preferência Usa sempre um rolamento Com a blindagem De borracha Ok Que a tendência É ele ser um pouco Menos barulhento Porque quando a gente Troca o rolamento Troca a bucha Pelo rolamento A tendência É ele barulhar Um pouquinho mais Porque o rolamento Ele é feito Para Essas carcaças De ventilador Carcaça de plástico Quando é Essas carcaças Aqui ó Desse material Acaba Fazendo um pouquinho Mais de barulhamento Porque ele vibra Um pouquinho Pode ver que os ventiladores De rolamento A maioria deles Essa carcaça Aqui é plástico Por isso que é bem silencioso Mas se a gente tirar A folga certinho Não deixar nenhuma folga Aqui no eixo Depois vou mostrar pra vocês Como que faz isso Tudo certinho Não fica barulhento não Ok Então vamos lá Esse daqui ó Vou deixar aqui Que vai ser pra esse lado aqui E esse daqui Que eu já tirei Aqui do pacotinho Da caixinha É o que a gente vai Colocar aqui Pra fixar ele aqui A gente tem que Prender ele aqui De modo que ele Fica alinhado Pra gente preencher Em volta aqui Com o durepote Pra fazer a bucha Pra travar ele Ok Tem que ficar bem alinhado Porque senão Ele vai travar Na hora que você For funcionar O induzido Conforme você Está vendo Ele gira Aqui em volta Aqui do estator Falta ali Pra ele encostar Coisa de meio milímetro Então na hora De alinhar Aqui É muito importante Se você Errar Aqui coisa De meio milímetro Na hora que você For montar ele Colocar ele Aí pra trabalhar Vai ficar errado Então eu uso Sempre um parafuso Ó Parafuso Praticamente É quase Na medida Aqui da bucha Lembrando Que esse rolamento Aqui é 608 O anel interno Dele aqui É 8 milímetros Tá A parte De fora dele Aqui é 22 milímetros Ok Então esse parafuso Aqui ó Ele fica praticamente Quase na medida Da bucha Isso facilita demais Tanto da bucha Quanto do rolamento Ó Então Facilita Vou colocar ele Ali pela parte De baixo Colocar aqui Aqui Eu vou colocar O rolamento Segurar o parafuso Lá né Aqui eu vou colocar O rolamento E aqui Colocar a porca E alinhar De forma correta Aqui pra gente Fazer a trava Pra preencher Limpa também Bem o rolamento Tá Pra não ficar Óleo Ali em volta Dele Ó Às vezes Quando você pega Um parafuso Que é quase Na espessura Só de você pegar E dar uma apertada Nele Já fica Em posição correta Vamos ver se Esse daqui Vai ficar Ó Praticamente Só de apertar Você pegando Um parafuso Que é praticamente Quase a mesma Espessura do rolamento E da bucha Só de apertar Um pouquinho Aqui pra fazer a trava Ele já fica Em posição correta Ó Eu tenho uma chavinha Ou você também Pode usar o paquímetro Pra tirar a medida Aqui certinho Ó Eu tenho a chavinha Onde eu tiro a medida Aqui ó Ó É aonde Eu sei Que ele está Em posição correta Colocando tudo Em volta Lá Ó Ó Ó Aqui eu tenho certeza Que ele ficou Alinhado Na posição correta Dessa forma Que eu já posso Preencher Ó Passando essa chavinha Aqui ó Dá pra ver Que ela não está Enroscando em nenhum canto Está passando Encostado Você vai colocando Dá pra ver Que ela está passando Encostado Então é dessa forma Aqui que eu faço Pra alinhar Ó Pra vocês verem Ó Parafuso Que eu prendi Aqui na parte de baixo Só apertei Aqui com a porca Na parte de cima Agora aqui A gente vai preencher Então com o durepó Vamos pegar aqui Então O durepó Aqui Vamos ver um tanto Aqui que vai dar Pra esse lado Aqui mais ou menos E tem que deixar Um pouco também Lá pro outro lado Ó Quantidade Igual Beleza Ó Aqui eu vou misturar Ele aqui Até ficar uma massa homogênea Pra gente preencher Depois de misturar bem As duas cores Ó A gente vai retirando Os pedacinhos E preenchendo Aqui a lateral Tá Pode dar uma molhadinha Na água Conforme eu fiz ali Mexendo e molhando Um pouquinho na água Que ele fica Um pouquinho mais Fácil de você Mexer com ele Ó Aí só E preenchendo Aqui ó As laterais Aqui ó De pedacinho Colocando Ó Tem Esse Esse pedacinho De plástico Aqui ó Que facilita Pra gente Colocando aqui ó Primeiro coloca De pedacinho Faz tipo Umas cobrinhas Ó Pra preencher Lá a parte De baixo Vai empurrando Ó Foi que fez a parte De baixo De baixo Ali fica fácil É só modelar Aqui a parte De cima E beleza Sempre de pedacinho Vocês viram como que é bem simples Pra ficar Pra ficar uma bucha Bem feita Soca ele bem Tá Pra ele encostar Lá no fundo Da carcaça Aí essa bucha Aqui Feita Aqui Ela nunca Destrave Nunca sai Do lugar Ó Tá vendo Que beleza Que fica Ó Dessa forma Que eu tô fazendo Ó Com um pedacinho Que encaixa ali Perfeito Eu tô ainda afundando Pra ele preencher Tudo a parte De baixo Ó Mas é dessa forma Só vou dar um pausa Aqui pra eu finalizar O rolamento Na posição correta Só vou Por mais um pouquinho Que socar mais um pouquinho E depois fazer o acabamento Aqui em cima E pronto Esse lado Fica pronto Ó Mas é dessa forma Aqui ó Ó Pra vocês Depois de tudo Preenchido Ok Como eu falei Pra vocês Pra ficar uma bucha Bem feita Soca o direpoque Lá pra dentro Que ele tem que preencher Tudo isso daqui Ó Esse espaço Que tem aqui Ó Depois que eu fiz Eu soquei Como que eu sei Que preencheu Porque agora Conforme eu vou pondo Eu vou socando Um lado Ele vai sair No outro É porque já Encheu tudo aqui Pois pega uma espátula Ó Um pedacinho De lata Aqui ó E eu venho Modelando ele aqui Ó De forma Que ele fica Certinho Tá vendo Ó Vem Vem modelando Deixar ele certinho Pra a bucha Ficar perfeito Ó Ó Beleza Ó Perfeita a bucha Aqui eu dei Uma moiadinha Aqui só pra Facilita aqui Pra você Ir modelando Ó Pra vocês verem Ó Da mesma forma Vou fazer Ali do outro lado Ó Deixa eu só mostrar Um negócio Aqui pra vocês Não tem problema Se o Durepock Invadir Um pouco Aqui essa blindagem Dele Tá Ó O que vai rodar É aqui ó Não pode O Durepock Não pode Invadir Aqui o anel do meio Então se ele Invadir Um pouquinho Aqui ó Isso Não tem Problema Nenhum Ok Ó A mesma forma Que eu fiz Aqui ó Se ele invadir Um pouco Não tem necessidade De retirar Isso não vai Atrapalhar Em nada Se quiser Retirar Também Só vim Aqui ó Passa a chavinha Aqui por cima Pronto Que você Retira Normalmente Já fiz Aqui no outro lado Também Olha que bacana Que fica Olha lá Pra vocês Verem Isso daqui Agora Só esperar Secar O recomendado É esperar Secar 24 horas Pra tá montando Tá Deixar secar Bem Comprei um Durepock Aqui ó De 50 gramas Sobrou a metade Ainda Ok Fiz aqui ó Ainda Acabou sobrando Então Um Durepock Que você comprar Por isso que é bem Contra esse procedimento De 50 gramas Você consegue Fazer o procedimento Em dois ventiladores Ainda sobra Beleza Pessoal Depois de esperar E secar Bem Agora vamos lá Pra montagem Pra fazer o teste Final aí Eu esperei Aqui 12 horas O fabricante Recomenda 24 horas Mas eu acredito Que 12 horas É mais do que o suficiente Ó Ficou Uma pedra Isso daqui ó Ó pra vocês Verem o pedacinho Que sobrou Aqui ó Ó Ó Isso daqui é uma pedra Ó 12 horas Apenas esperei Ó Que não solta Nunca mais Se um dia For trocar O rolamento Aqui tem que Tentar bater Pelo lado De baixo Pra soltar Na marra Essa bucha Que a gente Fez aqui Com o auxílio Do Durepock Ok Então vamos lá Agora Vamos retirar Aqui os dois Parafusos Pra gente Ir pro teste Final Olha pra vocês E as duas Aqui ó Bacana Demais Deixa eu retirar Aqui Beleza Eu sempre Já deixo Guardado Pra quando Eu quero Fazer esse procedimento Com o Durepock Já tem o parafuso No jeito Aqui ó Vou tirar o outro Prender com a chave Aqui pro lado De baixo Que ele Está um pouquinho Duro Beleza Já frouxei Beleza Dá uma olhada Pelo lado De baixo Só dá uma olhada Pra cá A gente já consegue Observar Que ficou Alinhadinho Pra vocês Vê Ó Você consegue Ver o anel Interno Que está Separadinho Aqui ó Divididinho Nesse furo Aqui ó Tanto de um Contra o outro Ó Dando uma olhada Aqui já dá Pra ter Aquela base Que ficou Perfeita Ó Primeiro Vamos colocar Aqui o eixo Vamos ver Esse daqui Pessoal Ele está entrando Bem firme Aqui Tem os modelos Da Arno Alguns outros modelos Que você coloca No rolamento 608 Fica aquela mínima Foga Mas pouquinha coisa Isso causa Muita vibração Ajuda a fazer Bastante barulho Montar dessa forma E acaba danificando O eixo Porque daí O eixo Acontece de girar Sem estar rodando Esse anel interno Aqui que é o que tem Que girar Do rolamento Quando acontece Isso Você coloca Mede certinho Coloca Faz a marcação Certinha No lugar Que o rolamento Vai ficar Aí você pega O auxílio De um alicate Ou de um formão Alguma coisa E machuca o eixo Faz umas ranhuras No eixo Pode ser Com uma lima Aqui Faz umas ranhuras Bem no lugar Que vai ficar O rolamento Ou com um alicate Aperta forte Ou com um formão Dá uma machucada Boa nele Aqui no lugar Que vai encaixar O rolamento Dessa forma Você consegue Fazer a trava Beleza Você machucando ele Quando você colocar E o rolamento Chegar aqui na posição Que é a posição dele Aqui no eixo Você vai ver Que ele vai travar Então se pegar O modelo Da arma Ficar O eixo Passar Aqui no rolamento E ficar Meio que frouxo Ficar com uma pequena Uma mínima folga Faz isso Que resolve Nesse caso Aqui não vai precisar Ele está entrando Bem justo Aqui Mostrar aqui Para vocês Está passando Bem justo Mesmo Sem folga Nenhuma Ficou perfeito O rolamento Aqui para esse modelo Sem nenhuma folga Vou colocar aqui A bobina Então Para a gente A bobina Como eu falei Para vocês Cadê Essa Informação Aqui Vem para o lado De baixo Sempre cuidado A manusear A bobina Com a fiação Aqui E a parte Aqui de cima Pegar aqui Os dois furos Tem que vir Para cá Só colocar Aqui Beleza Beleza Aqui encaixou Vamos só dar uma giradinha Aqui Só de girar Aqui Já dá para perceber Olha que beleza Encaixe ele certinho Já dá para perceber Aqui ficou levinho Então Fica comigo Até o final Para a gente Montar Para tirar a prova Para vocês Verem como Fica perfeito Dessa forma Que eu faço Vamos lá Colocar os parafusos Aqui Só vou colocar Os quatro parafusos Sempre Quando for colocar Os parafusos Eu recomendo Você colocar ele Em formato de X Coloca aqui Aperta aqui E aqui E depois aqui E aqui Para eles Irem apertando Por igual Vamos lá Colocar Beleza Já Coloquei os quatro parafusos Dei um torque Aqui Rodando livremente Gente Olha que bacana Já vou dar uma ligadinha Nele aqui Para tirar a prova Para vocês verem Mas fica comigo Até o final Que depois que a gente Pua a hélice Vou ligar novamente Para vocês verem Deixar ele aqui Em posição Está ligada Deixei aqui E aqui Vou ligar ele Olha Bacana demais Olha Ficou com leves Desunido Mas pouquinha coisa Isso daqui Já é Não é tanto Ok Está bem Bem suave O barulho Como eu falei Para vocês Quando a gente Troca o rolamento Por causa Dessa carcaça dele Aqui A carenagem do motor Pelo fato Pelo fato de não Ser de plástico A tendência É fazer Pouquinho Mais de barulho Mas se fazer Da forma que eu fiz Aqui Não ficar folga Nenhuma Aqui no eixo O barulho Fica bem suave Como você está vendo Aqui Vamos lá montar Para depois a gente Colocar eles Mas deu para ver Aqui Que ficou Ótimo Beleza Quando é com rolamento Assim Não é igual Buche Ele não dá Aquela folga Para frente Para trás Perfeito Vamos colocar Aqui a caixinha De oscilação Dele Para a gente Prosseguir Aqui Fazer um caixa Aqui Não tem segredo Alinhar ela Aqui certinha Para colocar Os parafusos Aqui Beleza Um vem aqui E o outro Prende ali Junto com o rolamento E o outro Prende ali Junto com o capacitor Dessa forma Aqui Bacana A caixinha De oscilação Aqui Já tem Graxo O suficiente Não precisa Se você desmontar Algum E tiver um pouco Ressecada A graxa Correto É colocar Um pouquinho De graxa Mas essa daqui Já estava Bem lubrificada Beleza Está montado Para colocar A capa de trás Desse modelinho Sempre levanta Aqui um pouquinho Para facilitar Para a gente Fazer um encaixe Depois de colocado Aqui o capacitor Desfiação Tudo aqui no lugar Aí vem Essa caixinha Aqui Você deixa Essa parte Aqui levantada Está vendo Aqui é onde Levanta E abaixa o pino Para ele rodar parado Ou fazer oscilação Deixa ela levantada No que você Vai colocar Aquele encaixe Dela Tem que encaixar Bem aqui no pino Por isso Deixa o pino Erguido Assim Que facilita Vamos lá Olhando por aqui Já dá para ver Aqui Encaixou Perfeito Só arrumar Aqui E apertar Aqui A parte Debaixo Perfeito Aqui Perfeito Deixar ele Levantado Aqui Vou colocar Aqui A parte Da grade Aqui Só para a gente Fazer um teste Mas depois Eu vou fazer Uma limpeza Nela Ok Vou colocar A grade Aqui Então Depois Vou dar Uma lavada Nessa grade Que eu vou colocar Aqui só para a gente Finalizar E mostrar Aqui para vocês Mas a grade Aqui Só dá Uma Lavada Para tirar Esse pó Dela Só encaixado Não tem segredo Aqui na hora De colocar Beleza A gente Não pode esquecer Dessa travinha Que vem logo Aqui Que ela É o apoio Para segurar A hélice Senão Se você coloca A hélice Ela passa Direto Coloquei Beleza Leve Aqui Colocar A hélice Ela tem Um lado Que é reto E o outro Que faz Uma meia lua No formato Aqui do eixo Só encaixar No formato Aqui Que não Tem erro Lá Colocar A ruela Que segura A hélice Aqui Ela gira Ela coloca Aqui Você coloca Ela Apertando No sentido Anti-horário Olha gente Olha que bacana Olha só Isso é uma maravilha Você colocou Um rolamento Aqui De primeira linha Que foi O que eu coloquei Eu gosto Dessa marca Primeira linha Mas tem muitas Marcas aí Boas É que aqui Na minha cidade A gente acha Mais dessa Da NSK Eu gosto Bastante dela Olha que levinha Isso é bacana Demais Acaba o problema Do ventilador Vamos colocar A grade Aqui então Pra fazer um teste Pra vocês verem A grade Pra dar uma ligadinha Nele aqui Com segurança Deixa eu deixar certinho Beleza Perfeito Deixa eu levantar Aqui um pouquinho Pra eu mostrar Aqui pra vocês Levantar a câmera Aqui um pouquinho Tá lá Vou ligar Colocar ele na tomada E ligar Vou ligar ele Ó Olha pra vocês Verem Levinha de tudo Ficou Ficou bem silencioso Pessoal Como vocês Estão vendo Aqui Você fazendo Dessa forma Que eu fiz Ficar tudo Alinhadinho Ali Não deixar Vibração No eixo Usar Um rolamento Com a Vedação dele Ali De borracha Ele fica Silencioso Lógico que com Buxa Ele vai ficar Um pouquinho Mais Mas isso Daqui Não é uma coisa Que atrapalha A pessoa Pra vocês Verem O barulho Tá suave E na velocidade 3 Eu tô ligando Olha pra vocês Verem Nossa Ficou muito Bom Perfeito Perfeito Um ventilador Desse daqui Com esses dois Rolamentos De primeira linha Acabou o problema É um ventilador Que não vai Travar mais De jeito nenhum Vai forçar Menos o motor Porque o rolamento Ele sempre gira Leve Macio E sem Vibração Nenhuma O barulho Suave E lembrando Se você ainda Não é inscrito No nosso canal Não perca tempo Clica no botão Logo abaixo Se inscreva Ativa o sino De notificações E marca do lado A opção Todos Pra vocês Não tá perdendo Nenhuma novidade Aqui do canal E muito obrigado Pra você Que deixou O seu Joinha Se você ainda Não deixou O seu Joinha E você gostou Desse vídeo Esse vídeo Lhe ajudou De alguma forma Não se esqueça Vai logo abaixo Deixa o seu Joinha Que isso ajuda Muito Fortalecer o canal Ajuda o vídeo Tornar Mais relevante E com certeza Isso sempre Dá mais ânimo Pra toda semana A gente correr Atrás de novidades Pra estar compartilhando Com vocês Então Hoje O serviço Compartilhado Foi esse Mostrei pra vocês De que forma Que eu faço Pra adaptar Os rolamentos No lugar Das buchas Usando o Durepox Nesse Ventilador Aqui da Britânia Ok JM Soluções A sua Melhor opção Um abraço E até a próxima Meus amigos Fique com Deus